Música Monastário prepara uma armadilha, distribuição, megafilmes. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu sou Alejandro de la Vega e vim para ver a senhora e a senhora Itatorres que são mantidas como prisioneiras. Lamento, senhor, as ordens do comandante são para que ninguém fale com as prisioneiras. Queira informar ao comandante que não é um pedido, é um direito que a lei determina. E a acusação de que a senhora e a senhorita Torres, consciente e intencionalmente, conspiraram contra os representantes legais do Exército Real e... Quem é? Sou eu, sargento Garcia, capitão. Pode entrar. Dono Alejandro de la Vega está no portão e exige ver as prisioneiras senhoras e senhorita Torres. Já conhece as ordens? Eu sei, capitão, mas ele não aceita qualquer argumento e insiste. Quem dá as ordens aqui, eu ou Dom Alejandro? Dom Alejandro é um homem muito influente, capitão. Não menospreze, não seria inteligente. É um conselho legal, doutor? Irmã. O comandante deve aceitar ordens de um fazendeiro que vem esmurrar o portão? Dom Alejandro não é meramente um fazendeiro e não é um conselho legal. É o conselho de quem vive há muito tempo com esta gente e que a entende. Nesse caso, usaremos o plano que discutimos antes. Sargento, peça desculpas a Dom Alejandro pelo atraso e leve-o às prisioneiras. Seja educado, hein? Pedindo desculpas a Dom Alejandro? Está falando sério, capitão? Nem quando explico com palavras simples, você consegue entender? Claro que sim. Então faça o que eu disse. Sim, capitão. Esvazie o pátio. Quero que os soldados fiquem nos alojamentos. Sim, capitão. Cabo Sanches. Por favor. Eu tenho um trabalhinho para você, Cabo. Eu sinto muito Dom Alejandro por deixá-lo esperando. Guarda, abre essa porta. Eu disse ao comandante, eu disse. Comandante, não deve deixar Dom Alejandro esperando. Foi o que eu disse, exatamente isso. É muita bondade sua vir-nos visitar, Dom Alejandro. Eu vim para ver o que querem, o que precisam para amenizar seu sofrimento. Não precisamos de nada, Dom Alejandro. O comandante é generoso conosco. Eu não esperava ouvir nada agradável quando cheguei. É quase tão agradável como as notícias que trago. Terem boas notícias, Dom Alejandro? Eu disse-lhe ouvir meu filho Diego. Ele me deu uma boa ideia. Agora vou convocar um grande número de fazendeiros para um encontro secreto em minha fazenda hoje. Assim poderemos acabar com a tirania. Guarda. Estão reunidos aqui os maiores fazendeiros da região. Eu sugiro que se espalhem, que falem com os outros fazendeiros para que fiquem de prontidão e suminam a nós. Unidos podem pedir a exoneração de monastário e o governador e até mesmo o rei vão escutá-los. Meu, desculpas pelo atraso, senhores, mas há algo que devem ouvir. Diga a eles o que me disse. Esse doutor Pina, esse advogado, disse às mulheres que o comandante capturou o senhor Torres e o mantinha como prisioneiro. Ele disse a elas que o capitão daria no senhor Torres cinquenta chibatadas. Cinquenta chibatadas se elas reclamassem do tratamento dado a elas. Foi por isso que elas disseram ao senhor que estão sendo tratadas muito bem. Eu não acreditei mesmo naquilo. José, leve-o para o estábulo e deixe-o dormir lá. Vamos. Vamos embora. Aquelas pobres mulheres não tiveram nem alimentação nem cuidados adequados. São tratadas pior do que cães. Eu posso levantar uma questão, senhores. Sabem o que está acontecendo com a senhora e a senhora Ita Torres? Duas mulheres honradas que são nossas amigas e vizinhas. O que podemos fazer por elas? O que, Dom Alejandro, sugere? Eu sugiro a única coisa honrada que podemos fazer. Vamos exigir a liberdade daquelas duas mulheres agora mesmo. E se for necessário, há força. Um momento, pai. O senhor fala de força. Mas que força tem contra um quartel repleto de soldados? Quando a situação é insustentável, não avaliamos as armas. Vocês irão direto para a morte. Às vezes é melhor morrer como um homem do que viver como um covarde. Esperem, escutem. Eu concordo com Dom Alejandro. É hora de agir. A hora de falar já passou. Mas também concordo com Dom Diego. Se sairmos agora e partirmos direto contra o quartel, poderemos provocar uma carnificina. Vamos pensar num plano. Vamos usar a sabedoria, tanto quanto a coragem. Não é nada fácil passar pelos portões do quartel, agora que o comandante o fechou. Também não é tão difícil. Hoje mesmo eu estive lá. Sim, sim. Esse pode ser o começo do plano. Podíamos tentar mais uma vez, Dom Alejandro. E quando abrirem os portões, os outros entrarão. Sim, sim. Nós devemos ter mais cuidado. Os guardas não podem suspeitar de nossas intenções. Assim que escurecer, vamos para a praça e seguiremos rotas diversas. E chegaremos em horários diferentes. Não demonstram que há nada planejado. Podemos ficar na pousada ou então esperando nas carruagens. Isso, isso. Entenderam o plano? Claro. Tudo certo, então. Esperem, senhoras. Queiram ouvir a voz da razão. Só um minuto de seu tempo é tudo o que peço. Por favor, senhoras, estou pedindo. Reconsiderem essa ação violenta. Estão sendo guiados pela emoção, não pela lógica. Se atacarem o quartel dessa maneira, serão aniquilados. Considerados como rebeldes, inimigos do rei. E o comandante pode ser condecorado por sua vitória. Por isso é que eu peço, por favor, tenham paciência. Por que partir para a morte quando podem trabalhar pela liberdade? Eu sei que a paciência agora é difícil, mas vai nos dar doces frutos. Pode haver um dia para falar de paciência e lógica e da doçura dos frutos, mas continuo pensando naquelas duas pobres mulheres na cadeia. Não, Diego. Meu coração não suporta mais isso. Eu não conseguiria dormir hoje pensando naquelas duas pobres mulheres presas injustamente. Estamos perdendo o tempo. Vamos pôr nosso plano em ação. Com licença, Diego. É isso. Você pode perder tempo. Até breve. Eu estava ali na janela e ouvi o discurso deles, capitão. Ouvi tudo. Seu idiota, por que não ficou lá para saber o nome de todos os rebeldes? Reconheceria pelo menos dois. Eu não pude me aproximar muito. Está bem, isso não importa mais. Vou preparar uma armadilha para quando eles chegarem. Sargento Garcia. Sim, capitão. Soie o alarme. Prepare o quartel para um ataque surpresa. Capitão, desculpe o atrevimento, senhor. Mas quem vai nos atacar? Que diferença o senhor faz? Faça o que eu mandei agora. Sim, comandante. Papai, eu imploro, por favor. Não faça uma tonice dessas. Não posso ficar conversando com vocês. Eles esperam que eu consiga abrir os portões. Você virá comigo ou eu irei sozinho. Não quero ouvir a voz da razão. O senhor não só vai se matar, mas quem for junto morrerá também. Prefere ficar aqui? Por alguns minutos. Esta noite eu quase me senti como um pai orgulhoso de seu filho. Vamos, temos pouco tempo. Eu só tenho uma chance. Provocarei os soldados e os levarei até as montanhas. Com menos homens, Monastário pode ouvir meu pai e desistir de enfrentá-lo. Depressa, vá preparar o tornado. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se esconde, Tornado. O que houve? Zorro! Larga a arma! Zorro! Larga a arma! Vamos! É um prazer inesperado, comandante. Não esperava encontrá-lo sozinho. Vai saber se estou sozinho, Zorro. Vamos! Chame os seus soldados do monastário. Não se preocupe, na hora certa eu vou sozinho. Soldados, ataquem! Ataquem! É uma ordem! É o Zorro! É o Zorro! Ataquem! Vamos! Ataquem! Prendam o Zorro! Soldados, atirem! Prendam! Saiam da frente! Vão me pisar! Saiam! Vocês são idiotas! Todos vocês! Deixaram o Zorro escapar! Os cavalos, os cavalos! Atrás dele! Vamos sair! Abra os portões! Parem! Mantenham os portões fechados! Mas capitão, como sairemos com os portões fechados? Não imagina porque o Zorro esteve aqui! Ele quer ser perseguido! Todos os soldados o seguiriam! Quem ficaria para defender os portões do quartel contra os rebeldes? O senhor, meu capitão! Que brilhante dedução, Garcia! Felizmente eu tenho um plano! Pegue metade dos soldados e vá atrás do Zorro! Mas não vá para muito longe! Quero que sigam o Zorro no máximo até a praça e voltem pra cá! Quando os rebeldes atacarem os portões estarão cercados por duas tropas! Eles não terão como escapar daqui! O capitão pensa em tudo mesmo! É claro! Você! 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 Montem! Venham comigo! Está me procurando o monastário! Estou aqui! Estou aqui! Vamos parar! Voltar! Sargento Garcia, vocês são ou não soldados? Tem medo de um homem sozinho? Tem medo também do escuro? Não temos medo de nada. Então por que vão voltar? Estamos obedecendo ordens. Não acredito nisso, você é um porco grande e sujo, pesado demais para correr e morre de medo de lutar. Espere só, espere um momento, senhor Zorro. Um dia eu vou mostrar que não sou um grande porco sujo com medo de lutar. Eu sou um porco sujo que... Eu desafio vocês. A única explicação é que já sabem do plano. Temos que avisá-los. Eu sei que é tarde, mas preciso ver o comandante. É urgente. Os rebeldes já estão aí fora. Tudo bem, abra o portão. Mas preste atenção. Eu não quero que eles suspeitem até todos estarem aqui dentro. O Sargento Garcia e os outros soldados já devem estar a caminho. Eu não quero nenhum rebelde vivo. Quero que todos morram como os traidores que são. Vá depressa. Vá depressa. Voltem! É uma emboscada! É uma emboscada! Vão! Voltem! Voltem! Para fora, tornada! Ataque! Ataque! É uma ordem! Suba aí, Dom Alejandro! Não vai escapar de mim, Dom Alejandro! Abra! Busque a carruagem! Abra! 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 Não vai escapar de mim. Peguem os ovos, peguem os ovos! Atirem! 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 Pesquis, idiotas! Atirem! Atirem! Chame a atenção deles. Lá vai ele! Atrás dele! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL